Música, eu já vi que todo mundo tava cantando ali, de chora pro teatro, o que que é isso? É verdade, o pessoal é muito, muito, muito fã, mas uma coisa que me surpreendeu foi a galera saber a música do Zeca completinha. Eu sou o Zeca, investigo-se bem meleque, eu sou o Zeca, interpretivo e alegre, eu sou o Zeca. Qual a nota que você dá, ô Stefano? Nove, vai, vai o nove, vai o nove. Ele é o Zeca, investiga-se bem meleque, eu sou o Zeca. E aqui é uma experiência totalmente imersiva na série, tem todos os cenários. A casa da dona Leucádia. O apartamento da Berenice. Música, o armadilho. Fazendo Teobaldo. A portaria do Prédio Azul. Música, o armadilho. Inclusive estamos aqui no Clubinho. Música, o armadilho. 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 Você entra aqui para ver teatro e acaba participando. E é tudo junto e misturado do jeito que a gente gosta. E os cenários são bem grandes. Então cabe bastante gente. Música, o armadilho. 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 Obrigado.